Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos relembrar o conteúdo que nós estudamos nas semanas passadas. Vamos lá! No exercício 1 do nosso livro, na página 34, está pedindo para vocês marcarem um x no valor posicional do algarismo 5. Então, vocês vão observar em qual valor posicional está o algarismo 5, vão fazer o x no quadrinho correspondente e aqui vão escrever em qual valor posicional ele se encontra, ok? No exercício 2, está pedindo para vocês lerem cada número e fazer o que se pede. O que está pedindo aí? Primeiro, vocês vão escrever o número por extenso, ou seja, como nós lemos ele. Em seguida, vocês vão colocar cada número no seu valor posicional, ok? Depois, vocês terão que decompor esse número. No exercício 3, vocês vão ler o problema com muita atenção e vão responder o que se pede. Vamos trabalhar um pouquinho a interpretação de problemas, ok? Na página de número 35, nós vamos trabalhar a nossa mente com cálculo mental, ok? Vamos relembrar um pouquinho sobre o arredondamento dos numerais. lembra que quando nós temos que arredondar para menos, é do 1 ao 4. E para arredondar para mais, é do 5 ao 9. Então, vocês farão a forma aproximada dos números da reta numérica. Aqui nós temos um exemplo, ó, do número 485 e 550. Eu tenho que marcar o valor aproximado, arredondado. Então, aqui no caso, eu marquei o 500, porque ele fica próximo do 485 e fica próximo do 550, ok? Aí, vocês vão fazer os outros exercícios. No exercício 2, vocês vão arredondar os números das operações e vão encontrar o resultado aproximado de cada operação indicada. Ou seja, vocês terão que arredondar o número 702, depois vão arredondar o 214, vão arredondar o 190, vão arredondar o 399, como vocês podem ver aqui no modelo. Depois que vocês arredondarem todos esses números, vocês farão o cálculo aproximado, que é o valor da nossa conta, o resultado, ok, pessoal? Qualquer dúvida, a Pro estará à disposição no Vindimo. Um grande beijo e eu estou com saudades. Obrigado. 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 Obrigado.